Rapaz, mais uma bomba, essa aqui é demais, a própria mídia, a grande mídia está falando sobre isso, afastar o Alexandre de Moraes, os ministros do STF já cogitam uma ação urgente, e não sou eu, é a própria mídia que está dizendo isso, olha só essa matéria aqui rapidinho, só pra você entender, olha isso, ala do STF, procuradores defendem saída de Moraes de relatório sobre vazamento de mensagens, olha só o que tem aqui embaixo, não vou ler tudo não pessoal, pra gente não perder muito tempo aqui, mas olha essa parte aqui, o motivo apontado pela justificativa é que Moraes é vítima do vazamento, e não seria correto ele conduzir investigação nessa condição, além disso, no limite ele poderia ser também um potencial denunciado, caso se verifique irregularidades nas revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo, cara, olha só, o mais interessante aqui, não sei se vocês notaram, é que eles estão falando dessa matéria, nessa matéria eles falam o seguinte, olha, o problema aqui é o seguinte, ele é vítima, e ele sendo vítima ele não pode fazer isso, eu lembro os queridos iluministros que agora querem tirar o Alexandre de Moraes, querem afastá-lo, só uma coisinha, ele também é vítima no dia 8, todas as pessoas presas, ele também é vítima, ele é vítima naquele caso dos irmãos que supostamente tramavam prendê-lo, ele também era vítima, ele também era vítima, ele também era vítima quando disse para que a Polícia Federal fosse na casa daquela família da suposta briga na Itália, ele também era vítima, ele também era vítima quando ele agiu contra o Daniel Silveira, contra o Paulo Figueiredo, contra o Constantino, contra a Ludmilla, porque todas as ações, ele supostamente era vítima, só que ele se coloca como o Brasil, ele é o Brasil, então se as pessoas criticam a ele, elas estão criticando o Brasil, elas estão criticando a democracia brasileira, o cara tomou posse, é que a gente fala, ele se identifica hoje como o Brasil, é uma questão de identidade ideológica, ele se identifica hoje com o Brasil, tem gente que se identifica como gato, outros se identificam como cachorro, homem, mulher, etc, ele se identifica como a democracia brasileira, então ele é a democracia brasileira, e se você fala dele, você fala dessa democracia. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, precisamos falar do que está acontecendo, não podemos cair em cortinas de fumaça, a coisa mais importante que nós temos hoje é a nossa liberdade, e aí nós temos a Folha de São Paulo, uma grande mídia, mostrando os podres do Alexandre Moraes, precisamos falar mais disso, olha só esse vídeo aqui do Gustavo Gaia, vamos falar, porque é bom falar dos deputados, que não há uma cobertura assim para a gente, e lembrando a você, se você quer nos ajudar, ali embaixo assim, tem o valeu, manda o valeu aí, você acha, Fábio, realmente a gente precisa falar mais disso e menos de outras coisas, vai ali dar um valeu, se você realmente acha que falar disso hoje é importante, dá um valeu para a gente aí, valeu? Vamos lá, dá o valeu aí galera, que eu vou responder todas as pessoas que derem esse valeu, vamos aqui ver aqui o que está acontecendo aqui, vamos lá, olha o vídeo do Gustavo Gaia, deixa eu aumentar aqui para vocês, vamos lá Gustavão, fala para a gente aí. Uma entrevista que mostra como o nosso sistema judiciário foi aparelhado, corrompido por dentro e transformado numa máquina de repressão e de perseguição política, nas mãos de uma pessoa, uma pessoa que todos no país conhecem, Alexandre de Moraes. Um rosto que está circulando, se você abre o celular hoje, um dos rostos que vai aparecer em questão de minutos para você é desse cidadão. Até poucas semanas, um cidadão anônimo, ninguém sabia da existência dele, mas foi peça fundamental nessa organização criminosa criada dentro do nosso sistema judiciário, do nosso TSE, da nossa Suprema Corte, corrompendo instituições que são vitais para uma democracia sadia. Eduardo Tagliaferro, ou Tagliaferro, esse nome está circulando o dia inteiro, há vários dias, como sendo a peça fundamental, uma peça crucial nesse sistema. O homem que estava fazendo o seu trabalho, estava cumprindo ordens e agora está pagando um alto preço por ter cumprido essas ordens ilegais. Pessoal, lembrando a você, pessoal, que daqui a pouquinho nós vamos começar uma live e nós iremos falar mais sobre esse assunto, tá? Nós vamos colocar outras colocações e quero ver a sua pergunta, quero responder a sua pergunta, queremos entrar com mais detalhes sobre isso, não sei porque parece que o nosso computador gosta desse cara aí, o computador dando joinha para ele direto. Então, não esqueça, terminando aqui, entramos na live, tá bom? E vai ser sobre isso aqui também, vamos colocar outros pontos importantes, eu vou fazer uma análise sobre aqui, vamos lá, desculpa aí por interromper, vamos lá. E realmente será perseguido também por Alexandre de Moraes, todos os indicativos já mostram que Alexandre de Moraes vai tentar destruir a vida desse cidadão. E numa tentativa de sobreviver, ele está vindo à tona e contando tudo o que aconteceu. Ele era o perito do TSE, daquela gestapo do TSE que o Alexandre de Moraes havia criado. E era ele responsável por fornecer os relatórios para derrubar os perfis que o Alexandre de Moraes não gostava. Então, ele deu uma entrevista recentemente, tá aqui ele do lado do Alexandre de Moraes. Sinceramente, eu sinto pena desse cara, a vida dele está virada ao avesso, a família dele deve estar sendo perseguida, ele deve estar sendo ameaçado constantemente. Afinal de contas, ele está abrindo o jogo, mostrando as entranhas de uma ditadura que o Alexandre de Moraes criou dentro do nosso sistema judiciário. Então, vamos às perguntas. E você? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vale a pena assistir até o final. Aqui ele conta o porquê que ele decidiu conceder essa entrevista. O senhor vazou mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Aqui ele fala que não, que ele jamais faria isso, porque ele conhece o Alexandre de Moraes e ele jamais teria coragem. Ou seja, ele sabe que o Alexandre de Moraes poderia destruir a vida dele. Glenn Greenwald e Fábio Serapião, responsáveis pelas séries de reportagens que o procuraram, recebi contato do Flávio Fábio Serapião uma vez querendo falar comigo, não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas, aliás, enviei para o STF as perguntas que o repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Ou seja, ele é um cara que fez tudo de acordo com o que deveria ser feito para se preservar. E lembrando, pessoal, que ele é o cara que fez tudo do que deveria fazer para ser preservado e agora ele é o investigado. O investigado não é os crimes que estão vazados por ele. O investigado é ele. É o primeiro caso na história do universo onde o investigado é o whistleblower. Quer dizer, o whistleblower é o cara que mostrou os erros que estavam acontecendo. Na verdade, nem ele, porque ele não vazou no caso. Alguém pegou o telefone dele e vazou essas conversas. O investigado está sendo ele. O que seria, no caso, a vítima também. Vítima nesse caso. Vítima slash cúmplice, né? Porque tem umas coisas ali que a gente precisa falar. Vamos lá. Violência doméstica. O que aconteceu? Fui preso ilegalmente porque não houve violência doméstica. O disparo da arma foi acidental. O processo que ocorre no município de Caieiras trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Todas as testemunhas são claras. Não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígio de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política. Não fui sequer para uma cela. Fiquei numa sala a noite inteira. E aí fala, foi nessa aí da sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Até o momento de ir para a custódia estava com o meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aparelho. O agente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessa. Agente, né? O que aconteceu depois? Fui para casa. Não deu nem 15 minutos. Uma viatura chegou à minha residência. A polícia foi na minha casa atrás do celular enquanto eu estava a caminho da custódia. Fui conduzido sem mandado. Levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse, poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá você irá para Brasília. Como um telefone em seis dias sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna ao Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses seis dias, qualquer pessoa que tem tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza. O senhor recebeu o celular de volta? Aqui ele conta que recebeu o celular de volta. Os policiais, o que os policiais disseram ao senhor? Algumas das perguntas mais importantes. Não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Não tenho dúvidas. Já houve gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tem o material. Não queria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. O telefone é pessoal. Perdi tudo. De quem o senhor suspeita? Ele fala que prefere não falar. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem, houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que fui para Brasília. Ali não era a minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte. As mensagens que estão lá são, de fato, do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou eu que sou coteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca. Não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Ele sempre percebeu que os procedimentos eram legais, mas ao mesmo tempo ele dizia. Como é que fala não para um ditador? Aqui a gente entra naquele detalhe. Como é que a gente fala não para um ditador? Você arruma uma desculpa. Você sai. Você pede para sair. Você pede para ser transferido. Mas você não cumpre ordens inconstitucionais. Nós já vimos na história que as pessoas que cumpriram ordens inconstitucionais não deram bem para eles. Não tiveram desculpas. Essa desculpa já foi usada no passado. Ah, mas ele me mandou. Sim, já foi usada no passado isso aí e não deu certo. E não dará certo no futuro. O que acontece? Nós estamos vendo aqui claramente que muitas das ordens eram inconstitucionais. Ele foi forçado a fazer essas coisas. Poderia ter saído. Não saiu porque, como eu falei para você, é um cúmplice também. Agora, nós temos que observar que não veio tudo à tona ainda. Aqui você tem uma ideia de que mais coisas estão por vir. Ou como chefe de um dos departamentos mais importantes da inteligência. Aí ele fala. Fui chefe do departamento de fake news do TSE. Que é aquele departamento que o Moraes criou e era o chefe. Também núcleo de inteligência nacional das políticas. Integrei a comissão. Aí ele fala o que ele fez. Como era a relação do senhor com o Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. Se falou comigo três, quatro vezes, foi muito. Então, as coisas vinham e não eram para mim. A assessoria monitorava, de fato, o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em redes sociais, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum. Só recebia ordens. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só do STF. Pelo que percebi, era um grupo deles. O Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TCE. Existia certa urgência para atuar, para intervir. Porque o discurso sempre era de que queria ter golpe. Queria ter alguma coisa desse gênero. Então, o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório de minha parte era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Cara, a situação é triste. Houve denúncias que vinham do próprio ministro. É o que a gente está falando, né? O ministro, ele tem a sua destapo, que trabalhava para ele, para as suas ordens. É aquela coisa, né? Como a gente tinha na União Soviética. Exatamente a mesma coisa. Nós precisamos que o senhor nos dê o nome das pessoas e nós iremos encontrar algum crime nessas pessoas. Aí, quando começava a investigar, a gente precisa derrubar a revista Oeste. Ah, mas a gente não consegue encontrar nada. Use sua criatividade. Ou seja, invente algo. Faça algo. Mas o homem quer. A gente precisa encontrar alguma coisa. Foi exatamente como eu coloquei aquele áudio para vocês do Cid. Quando ele falava que não importa o que eu falava, o que importa é que eles queriam dizer. Eles queriam que eu falasse o que eles queriam. Exatamente aqui. Não importava o que eles falavam sobre a revista Oeste ou sobre as pessoas. Não importam. Eles tinham que colocar algum tipo de crime, né? E aí vem as mentiras. Primeiro disse que era algo público. Já vi que não é. Existem casos que não eram públicos. Aí depois falou que é só pessoas investigadas. Mentira. Porque também usaram pessoas que não estavam sendo investigadas. Vamos lá. Nas trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE. Pedidos por Ayrton Vieira sugerem que a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à corte eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Não. No TSE havia e-mails dedicados a receber denúncias. Cara, isso aqui é a bomba. Isso aqui, se você falar que isso aqui não é bomba, você recebeu, olha aí, o senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não responder a pergunta. Isso aqui é uma afirmativa. Isso aqui é ele dizendo que sim, mas se eu disser, eu estou ferrado. Então ele postou claramente que sim. Pessoal, pensa, qualquer um de nós, se alguém... Você recebeu alguma ordem absurda? Se você não recebeu, você simplesmente falaria que não. A única forma de você falar que não vou responder é porque você fez. Então, claro, porque nós já vimos algumas ordens absurdas. Porque no Brasil o absurdo está sendo normalizado. Por isso que às vezes eu falo aqui, bomba, o cara... Pô, tudo é bomba, mas é uma bomba. Mas é uma bomba. Ou deveria ser uma bomba. Só que no Brasil eles normalizam o que seria uma bomba em qualquer lugar do mundo. Pelo amor de Deus. Fale pra mim. Responde. Responde no comentário. Se você tem alguém num áudio, um juiz conversando com você e fala assim, seja criativo. Isso não é uma bomba em qualquer lugar do mundo onde esse juiz perderia o cargo e todos os seus processos seriam, cara, automaticamente anulados? Sim ou não? É uma bomba. Mas aqui no Brasil não é mais bomba. Por quê? Porque normalizaram o absurdo. O absurdo agora foi normalizado. É igual as palavras que foram banalizadas pela esquerda. Genocida. Agora é banalizado. É banalizado. Todo mundo fica chamando todo mundo disso. Banaliza tudo. Então, claro que é uma bomba. Isso aqui é uma superbomba. Só que, porra, no Brasil normalizaram. Não é mais. E até mesmo pessoas direitas... Ai, não é nada de bomba. É uma bomba. Só que eles abafam essa bomba, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Recebeu ordem absurda e tá com medo de falar porque a perseguição é do meu computador. Claro, claro. Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca. Porque não tinha como. Mas de coração aberto. Aqui o problema. Já negou cumprir alguma ordem? Não. Porque não tinha como. Claro que tinha. Claro que tinha. Você poderia pedir pra sair. Você podia pedir pra vazar. Por exemplo, agora você não tem mais o trabalho. E você diz que você ficou feliz em ter saído. Tivesse saído antes. Tivesse saído antes. Eu posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita. Jamais de esquerda. E sim, evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava, não. Isso aqui não. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção. Não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levantava esse material pra mim ver o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso. Mas não tive opção. Teve. Claro que teve opção. Claro que teve opção. Pessoal, entenda. Claro que o grande vilão aqui é a Xandoca. Claro. Mas essas pessoas que cumpriram essas ordens, elas não podem ser simplesmente inocentadas e serem vítimas como... vistas como vítimas. Essas pessoas também foram cúmplices. Então, sim, ele está falando agora. Sim, ele está confessando. Sim, ele pode ajudar muito o caso. Mas no final do dia, ele é cúmplice de tudo isso. Ele fez com que... Ele fez parte disso. E não vem dizer... Ah, eu fiz parte disso porque eu não tinha opção. Tinha sim. Todos nós temos opção. Meu Deus. Eu era um funcionário. E como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falava assim... Quero que você faça feijoada hoje. Coloca beterraba na feijoada. Suponha que respondi... Ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu... Não, põe a beterraba. Tá bem, colocarei a beterraba. Não, você responde. Beterraba não vai dar para que eu coloque. Aí o chefe fala... Põe a beterraba. Você me desculpa, chefe, mas eu não posso fazer. Ah, então você vai ser mandado embora. Não tem problema. O senhor pode me mandar embora. Mas eu não vou botar beterraba. Entendeu? Porque o que ele fala aqui? Ele usa uma analogia muito esdrúxula, né? Beterraba. Vamos fazer uma outra analogia. Vamos lá. O seu não sei o que ferro, bota veneno nessa feijoada para essas pessoas que estão ali. Porque figurativamente falando, aquilo ali era um veneno. Porque destruiu vidas, né? Então a beterraba não destruiria a vida. Mas o veneno destruiria. Então vai lá e bota veneno. Você fala, não, não posso botar porque isso aí vai destruir a vida das pessoas. Vai destruí-los. Não, mas você tem que colocar. Você colocaria? Essa é a grande pergunta. Fazer uma analogia de beterraba, isso aí não faz lógica nenhuma. Faça analogia com veneno. Porque o que você fez foi colocar veneno na comida dos outros. Você seguiu uma ordem envenenada para as pessoas. Envenenando as pessoas. Envenenando forma figurativa de dizer as coisas. Destruiu a vida de muitas pessoas. É isso que foi feito. Então essa é a diferença. O TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do 8 de janeiro? Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho. Cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis. Que estavam desarmados. O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadir o prédio público é errado. O senhor recebia ordens e repassava para o senhor. E claro, pessoal, como você e eu sabemos disso. Aquilo ali foi tudo uma armadilha para jogarem na culpa do presidente Bolsonaro. Tudo uma grande armadilha. Porque nós sabíamos que já tinha acontecido alguns dias antes lá em Brasília. Tinha acontecido uma confusão. Até aquele índio, o Pereira, foi preso. Já tinha acontecido nos Estados Unidos. Eu havia avisado a vocês que isso iria dar problema. Então, o que aconteceu? Esperaram tudo acontecer. Quando houve a quebradeira, colocaram a culpa no Bolsonaro e no bolsonarismo. E aí eles vêm atacando a gente. Então, usaram isso. É mais ou menos a mesma coisa. Lembra quando a gente fala assim? Seja criativo. Então, aqui você vê a criatividade. Dizer que uma senhora de setenta e poucos anos, com um braço aleijado, que não funciona, ela é uma senhora que estava dando um golpe. Dizer que uma mulher, mãe de dois filhos, que pegou um batom e pintou na estátua, escreveu na estátua, perdeu o mané, ela estava usando uma arma. O batom era um batom radioativo, alguma coisa assim, e vai ser presa por 14, 17 anos. Ou seja, eles usaram a criatividade para poder prender essas pessoas por 14, 17 anos. Isso é criatividade. Nenhuma dessas pessoas poderiam ter sido presas por esse período. Muitas dessas pessoas que quebraram e fizeram essas coisas deveriam ter uma punição. Mas você viu que nenhum dos petistas que antes fizeram esse tipo de coisa foram punidos ou pegaram cadeia. Então, uma punição para pessoas que vandalizaram era uma punição de que pinta uma escola, limpa a estátua, faz isso. É isso que é uma punição. Não são 15 anos, 14, 10 anos de cadeia. Isso não existe. Então, isso aqui faz parte da criatividade. Assim que funcionavam as investigações? Sim, as coisas mais urgentes vinham para mim e eu as respassava para a minha equipe. Havia mandeiramente, produção de relatórios. Era impossível, como ser humano, analisar sozinho a ficha civil de 1.500 pessoas. Pelo volume, acredito que não teve tempo de ver se os presos eram peões ou presidentes. Não dava, mas está todo mundo sendo condenado a 17 anos. O senhor chegava a realizar o levantamento das contas? A quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links. Dizia quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de fã-clube. A determinação não era minha. Como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? O núcleo de inteligência era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade. Servia apenas para informar, olha, não tem barreiras nas estradas, não há caminhões, não tem incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Qual o sentimento do senhor em relação ao Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas a direito. E muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão. Mas não me importei com a exoneração porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho duas filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que tinha pedido exoneração. Pessoal, olha só. Olha só o que eu falo para vocês. Aqui ele fala assim. Não tive problema por causa da exoneração. Já tinha pedido antes. Então, se você não tinha problema, porque muitas pessoas falam, pô, é onde é a minha alimentação, é a minha comida, é o que eu sustento a minha família. Mas ele diz que tem outra fonte de renda. Ele diz que já tinha pedido exoneração várias vezes. Então, se não tinha problema, se o trabalho, o dinheiro, ele não dependia daquilo, por que ele não saiu lá atrás? Aí está o questionamento. Não podemos colocar essa pessoa como vítima. Ele não é vítima, tá? Não é vítima. Uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo assim, vou pedir exoneração. Tirava um sarro da minha cara. E até ontem, não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como o Alexandre Moraes está agindo comigo, sim. Estou chateado. Virei desafeto dele. Ou seja, provavelmente vai preso. O senhor tentou manter contato com o ministro? Não. Contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para os gabinetes do ministro. Quem é que acha que ele será preso? Coloca um aí. Quem é que acha? Fábio, eu acho que ele vai ser preso. Não esqueça, pessoal. Se você quer ajudar o trabalho, se acha que esse trabalho é um trabalho bom, dá um valeu para a gente aí. Dá um valeu para a gente. TF sobre o que havia acontecido. Disse mais uma vez que estava preocupado. Alexandre Moraes sabia de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei, pô, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. E eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão. As ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim, é exatamente o que está nas reportagens. Falava sempre com Ayrton Vieira. Jamais tratei com Alexandre Moraes, pessoalmente. Conversei com o ministro três ou quatro vezes na minha vida. O que o senhor acredita que virá a seguir? Ah, nem sei o que tem lá. A gente tem tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora eu comprei um novo telefone. Procurando as conversas aqui no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado. Estou como testemunho. Estou despreocupado. Não fiz nada. Estou preocupado apenas com a possível retaliação. Olha, eu acho que ele está preocupado com Alexandre Moraes. Ele deveria estar preocupado com a justiça brasileira se a justiça vier a acontecer um dia. Porque, nesse caso, ele foi cúmplice de tudo que o Alexandre Moraes fez. As pessoas que foram presas por causa das ações dele ajudando Alexandre Moraes, ele também tem culpa. Obedecer ordens ilegais não te isenta de culpa. Isso já foi provado no passado. Então, ele não é vítima. Não é vítima. Refere, obviamente, ao Alexandre de Moraes indo para cima dele. Essas mensagens, esse testemunho, mostra as entranhas de um sistema persecutório que só existe em países onde a ditadura é reconhecida internacionalmente. Ele está falando claramente que recebia ordens para censurar pessoas que não tinham fundamentação. E que ele mesmo questionava essas ordens. Agora, que vazou essas conversas, ele está vindo à tona para falar o que está acontecendo. E por que ele está fazendo isso? Ele tem medo de ser um possível alvo de queima de arquivo, de ser preso, de desaparecer. Então, com o que ele está pensando? Eu vou colocar em evidência. Eu tenho que estar em evidência para que nada aconteça comigo. Só que o que ele não entende é que com o Alexandre de Moraes isso não adianta. Eduardo Taliaferro, com o Alexandre de Moraes, não importa se você está em evidência ou não. Se ele quiser acabar com a sua vida, com a sua família, ir atrás da sua esposa, ele vai fazer isso. E querendo ou não, meu amigo, em grande parte, o senhor ajudou a levar o Brasil nessa situação. Muito bem colocado. Muito bem colocado aí o ponto do nosso querido Gustavo Gaia. Exatamente. Concordo plenamente com o Gustavo Gaia. Ele não é vítima aqui. Ele fez parte desse sistema carcomido. E já saiu mais coisas agora. Ele está fazendo entrevistas dos outros lados. Eu acho que sim. Ele tem perigo de queima de arquivo. Todos os lados estão falando. Então, ele está dando entrevistas. Já saiu uma nova entrevista. Vou fazer um próximo vídeo com isso. Mas, pessoal, terminando aqui, vamos começar uma live daqui a pouquinho. Assista essa live. Vamos falar mais disso aqui. Um pouquinho mais detalhado. Um pouquinho mais profundo sobre isso aqui. Então, terminando aqui, entra nessa live que vamos falar a mesma coisa. A live está começando daqui a pouquinho. Está aqui. Se você não entrou ainda, vai começar aqui. Vai aparecer aqui. A live vai começar. Entra lá. Já dá o seu joinha. Bota lá. Cheguei do Vida Gringa. Vamos fazer igual bolos. Vamos invadir o nosso outro canal. Chegando lá, bota assim. Cheguei do Vida Gringa. Vamos botar ali. Porque tem muitas pessoas no meu outro canal, esse canal aqui, Fábio, Tom, que eles não conhecem o canal Vida Gringa. Então, vamos chegar lá falando. Cheguei pelo Vida Gringa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. E vamos falar. Tem muita coisa para a gente falar aí. Vai quebrar o pau hoje aí, às 15 horas. Vai ser 15 horas e a gente começa a live. Um abraço. Tchau, tchau.